A oposição protocolou hoje no Senado um pedido de CPI para investigar a corrupção dentro do Ministério da Educação. O caso ficou conhecido como Bolsolão do MEC, com a atuação de pastores dentro do Ministério para liberação de verbas. O requerimento de CPI do MEC tem 31 assinaturas, 4 a mais do que o requerimento interno exige. O pedido foi protocolado por partidos e líderes da oposição no Senado. A comissão vai apurar o escandaloso caso do Bolsolão do MEC, com denúncias sobre a ação de pastores na liberação de verbas do Ministério da Educação, sob o comando do então-ministro Milton Ribeiro. As tentativas de Jair Bolsonaro de inviabilizar as investigações da Polícia Federal também impulsionaram o pedido de CPI. Em uma ligação interceptada pela polícia, Ribeiro disse a filha ter sido alertado por Bolsonaro sobre um pressentimento de uma possível operação de busca e apreensão contra ele. O ex-ministro e pastores Gilmar Santos e Arilton Moura foram detidos pela Polícia Federal na semana passada, mas tiveram a prisão revogada. Agora, a instalação da CPI depende do aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a Controladoria Geral da União constatou a concessão de vantagem devida a Milton Ribeiro por promoção pessoal, com a inclusão da imagem dele, junto com elogios em bíblias distribuídas pela Igreja Assembleia de Deus, em Goiânia, controlada pelo pastor Gilmar dos Santos. A CGU enquadrou o pastor na lei anticorrupção e indicou que a Polícia Federal tome as providências que considerar adequadas no caso do ex-ministro da Educação. Legenda Adriana Zanotto